Em um mês, o Brasil registrou mais de 100 casos de violência política. Agressões e assassinatos se espalham pelo país. E para garantir a normalidade na eleição, o Tribunal Superior Eleitoral enviará para alguns municípios a Força Nacional de Segurança. As forças federais vão reforçar a segurança no dia da eleição em 12 estados, incluindo sete capitais, entre elas o Rio de Janeiro. Em Nova Iguaçu, um candidato a vereador de 48 anos foi morto a tiros durante uma possível emboscada. Duas mulheres ficaram feridas. Um postulante ao Legislativo de Diadema, na Grande São Paulo, foi encontrado morto dentro do carro com as mãos e o pescoço amarrados. O partido dele, União Brasil, lembrou que foi o terceiro caso de violência com candidatos da sigla em poucos dias. Em nota, o partido diz ser prematuro afirmar que os episódios têm conotação política ou partidária, mas classifica o cenário de inaceitável e preocupante. A preocupação é compartilhada pela Justiça Eleitoral. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, informou ter pedido à polícia, ao Ministério Público e aos tribunais regionais prioridade e rapidez na investigação e julgamento dos casos de violência eleitoral. Eles aconteceram, inclusive, em debates. Em São Paulo, houve dois casos graves de agressão. Política não é violência. É a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política se respeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. Todas as condutas violentas que constituam infrações eleitorais ou crimes serão investigadas, seus agentes processados com prioridade, urgência qualificada, para que aí ele seja aplicado a lei. Segundo o Observatório de Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 109 atos violentos foram registrados contra candidatos, lideranças políticas e familiares entre os dias 16 de agosto e 16 de setembro em todo o país. Mais de três por dia, em média. O Estado de São Paulo lidera esse ranking, seguido do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Um candidato se colocar na posição de executar um ato de violência traz um certo grau de legitimidade perigosa para a violência política. E quando a gente fala sobre a ocorrência do fenômeno da violência, tem uma série de fatores que se colocam no pano de fundo desse fenômeno. A gente não pode ignorar a polarização vista no Brasil nos últimos anos. Você tem os tensionamentos municipais, disputas econômicas, políticas e, nos últimos anos, a gente pode falar também de uma inserção do crime organizado no meio formal como um potencializador da violência política brasileira.